E eu fui até a sede do batalhão escolar para entrevistar os policiais militares que trabalharam diretamente com o nosso saudoso sargento Borges. Ele faleceu recentemente, vítima de acidente de trânsito. E comecei com o comandante desta importante unidade operacional da PM Goiana, o tenente-coronel Wesley. Qual é o depoimento que o senhor deixa sobre o sargento Borges? Um excelente profissional. Policial íntegro, inteligente, palestrante da polícia militar. Está no batalhão escolar desde 2008. Foi instrutor do programa educacional de resistência às drogas e à violência aplicado em todas as escolas da nossa capital, com crianças, adolescentes e pais. Foi um excelente profissional. Sim. Esteve aqui conosco como terceiro, segundo e primeiro sargento, promovido no dia 13 de maio. O sargento, além de jogador de futebol aqui do nosso time, ele era palestrante também nas cidades do interior. Ele compunha as nossas equipes de serviço operacional e também do PROERD. Vai fazer falta? Muita falta. O sargento Borges deixa muitos amigos aqui na corporação, em especial no batalhão de polícia militar escolar. Também falei com a subcomandante do batalhão escolar e coordenadora do PROERD em Goiânia, capitã Nívia. Qual é o depoimento que a senhora deixa para o sargento Borges? Bom, sargento Borges, um excelente policial, excelente líder no grupo dos PROERDianos, mentor do PROERD, instrutor dos instrutores, extremamente orientador, adorava trabalhar com o PROERD Paz, onde ele, no momento íntimo dele conosco aqui, disse que era a preferência dele trabalhar com o PROERD Paz, onde ele podia passar para os outros pais o envolvimento maravilhoso que ele tinha com os próprios filhos. Ele queria ensinar os outros pais a ter o mesmo envolvimento. Vai fazer muita falta? Vai fazer muita falta, principalmente nesse início, onde eu acabo recebendo uma missão de tentar motivar o meu grupo, que o do qual eu coordeno, para continuarmos nosso trabalho com essa ausência do Borges conosco. O sargento Borges trabalhou com vários policiais militares, fazendo uma revolução do PROERD na Grande Goiânia e também no interior. Veja os depoimentos dos seus antigos parceiros no combate às drogas. O sargento Borges foi um companheiro que, sem dúvida nenhuma, o nome dele, sargento Borges, agregou muito à polícia militar durante o tempo em que ele esteve com o PROERD. O trabalho dele foi reconhecido ainda em vida pelas crianças, as quais foram suas alunas, pelos pais dessas crianças que receberam a orientação do PROERD, e principalmente por toda a comunidade escolar. A sociedade goiana ganhou muito enquanto o sargento Borges esteve na polícia militar atuando como estudo PROERD. E a sua partida, sem dúvida nenhuma, nos deixa com a voz embargada, tristes, mas na certeza de que ele viveu intensamente em prol das nossas crianças, em prol da polícia militar do Estado de Goiás. Muitas saudades do nosso amigo sargento Borges. O sargento Borges não era só um companheiro de trabalho, ele era um grande amigo, nos deixou ensinamentos, era um exemplo, não só como policial, mas como uma pessoa, como um ser humano. Era exemplo de pai, exemplo de policial, exemplo de instrutor do PROERD. Então, ele nos deixou, mas deixou um pouco dele em todos nós, em todas as crianças que ele teve contato. E eu tenho certeza que o que ele deixou estará guardado em nossos corações e será repassado. Deixou saudades eternas e sempre será lembrado. Muito carinho. Bom, falar do sargento Borges, para nós, é algo que nos deixa muito satisfeitos mesmo, porque tive a honra de fazer o curso de instrutor do PROERD juntamente com ele em 2007, e ali nós pudemos conhecer o sargento Borges enquanto instrutor, mas também pudemos conhecê-lo enquanto ser humano. Como já foi dito, um grande pai de família, uma pessoa que motivava todos aos quais conviviam com ele. E no PROERD, do batalhão escolar, deixa um legado, deixa um legado para aqueles que aqui ficam e que vão dar continuidade a esse trabalho. Essa lacuna, aos poucos, ela vai sendo preenchida pelos instrutores do batalhão, e nós estamos fazendo esse trabalho com vistas naquilo que ele acreditava. Nós temos o sargento Borges como um exemplo. E neste semestre que se inicia, sem dúvida alguma, o nome dele será ainda mais lembrado, foi lembrado em vida, foi reconhecido em vida, mas nós faremos também aí um trabalho para que as ações do sargento Borges tenham continuidade nesse trabalho que ele acreditava muito e que nós também acreditamos. É uma perda muito grande para a polícia militar, para o batalhão escolar, mas que nós temos a certeza que com o conforto que é dado por nosso Senhor Jesus Cristo, nós teremos condições de superar e dar continuidade a isso. Falar sobre o sargento Miguel Borges é até uma honra, eu ter tido a oportunidade de ter convivido ao lado dele. Eu acho que mais do que companheiro de serviço, nós nos tratávamos como irmãos e companheiros de faculdade, de viagens. E é uma pessoa que eu aprendi muito com relação a amar o que a gente faz. Esse Programa Educacional de Resistência às Drogas é um trabalho que, se a gente não amar o que a gente faz, não fizer de coração, fica em vão. E a gente aprendeu muito, nós do grupo, e toda a sociedade tenho certeza que aprendeu muito com o sargento Borges. O que a gente quer é levar à frente a disponibilidade que ele tinha, a prestatividade, quando em qualquer momento ele estava disponível para estar aconselhando uma criança, estar aconselhando um pai. Isso é muito importante, vai fazer falta. Como eu já disse anteriormente, a morte prematura do sargento Borges é uma perda irreparável para a segurança pública de Goiás. E nunca se esqueça, é a Fundação Tiradentes promovendo o bem-estar do policial militar e família. E nunca se esqueça, é a Fundação Tiradentes promovendo o bem-estar.